A fase de terminação representa em torno de 47% desse custo com alimentação animal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o nutricionista de suínos, Fabrício Santos, vai nos falar sobre os desafios na fase de terminação da suínocultura. Olá, meu nome é Fabrício Santos, sou nutricionista de suínos na Grossérios Multimix. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o desafio que nós temos na fase de terminação. Nós sabemos que o cenário atual da suínocultura traz um grande desafio para os produtores de maneira geral, porque os custos de produção estão muito altos. Quando a gente avalia esses custos de produção, a gente vê que 79% desse custo está associado à alimentação. E indo um pouquinho mais profundo, avaliando esses custos em fases, nós temos que a fase de terminação representa em torno de 47% desse custo com alimentação animal. Quando a gente avalia o mercado de nutrição animal de uma maneira geral, nós temos muitas alternativas, muitas soluções e inovações que envolvem as fases de reprodução, gestação, lactação, envolve as fases de creche, as rações pré-1, pré-2, inicial 1 e inicial 2. Porém, a gente acaba que não traz muito foco na fase de terminação, onde está ali 47% desse custo com a alimentação animal. E a partir daí, nós, como empresa de nutrição animal, nós voltamos um pouco para dentro de casa e começamos a estudar a relação do material genético que nós temos no mercado, quais ingredientes, alternativos e aditivos que temos à nossa disposição, que inovações que nós temos para poder trabalhar de maneira específica essa fase de terminação. A partir daí, então, vamos buscar alguma solução para justamente fazer com que esse animal se torne mais eficiente, porque ele sendo mais eficiente, eu vou ter uma melhoria no seu ganho de peso e trazer uma rentabilidade maior para o produtor com base na sua conversão alimentar. Existem várias pesquisas, inovações, soluções, que vão trazer possibilidades de trabalhar essa melhoria na eficiência e ganho de peso do animal. Então, em breve, vamos trazer soluções para vocês, para que a gente possa trabalhar a eficiência do animal nessa fase de terminação, de forma a melhorar o seu ganho de peso e conversão alimentar. Este foi mais um Minuto Agro, feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!